Olá, vamos crochetar? Neste vídeo vou mostrar como que faço este suplá rosa feito com o fio brilho da Euro Roma e a lista de materiais você acompanha agora vou começar dando uma laçada inicial e em seguida faço 9 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e fecho o círculo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha o círculo já está fechado faço uma correntinha e vou fazer 18 pontos baixos dentro desse círculo e já vou escondendo o pedaço de fio que ficou no início 3, 4, 5, 6, 7, 8 agora eu já posso cortar esse pedaço e vou continuar até completar os 18 pontos baixos 9, 10, 11, 12 11, 12, sempre vai ajeitando para abrir mais espaço 13, 14, 15, ajeito mais um pequeno espaço 16, 17, 18 pontos baixos vou prender com um ponto baixíssimo para fechar o círculo essa é a primeira carreira e ficou assim agora eu vou fazer 3 correntinhas para contar como um ponto alto mais um ponto alto no mesmo espaço em seguida faço 5 correntinhas 3, 4, 5 vou contar 3 pontos na carreira de base e nesse terceiro ponto vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço de novo faço 5 correntinhas 2, 3, 4, 5 conto 3 pontos de base no terceiro ponto vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas conto 3 pontos de base faço 1 ponto alto mais um ponto alto no mesmo espaço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 mais um ponto alto no mesmo espaço 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 mais uma vez conto 3 pontos da carreira de base faço mais um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço e mais um ponto alto no mesmo espaço 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 e vou contar as 3 correntinhas iniciais e na terceira correntinha vou fechar o círculo com um ponto baixíssimo esta é a segunda carreira e ficou com 6 bloquinhos com 2 pontos altos em cada espaço separado com 5 correntinhas a próxima carreira vou fazer um ponto baixo entre esses 2 pontos altos da carreira anterior e 2 meio ponto alto no próximo espaço dando uma laçada e tirando todos os pontos juntos agora faço 2 pontos altos 1 e 2 2 correntinhas 2 correntinhas mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço e mais 2 meio ponto alto dentro do mesmo espaço 2 faço 1 ponto baixo no meio dos 2 pontos da carreira anterior e esta já é a primeira pétala vou continuar na mesma sequência fazendo 2 meio ponto alto dentro do espaço 2 pontos altos no mesmo espaço 2 2 correntinhas 2 pontos altos dentro do mesmo espaço 1 2 e 2 meio ponto alto no mesmo espaço 1 2 novamente faço 1 ponto baixo no meio e agora é só continuar com a mesma sequência até dar a volta inteira ficando assim com 6 pétalas já adiantei fazendo as 6 pétalas e dentro de cada espaço foram feitos 2 meio ponto alto 2 pontos altos 2 correntinhas 2 pontos altos e 2 meio ponto alto agora vou finalizar com 1 ponto baixíssimo no início da carreira e dou a laçada e dou a laçada podendo já cortar o fio quem preferir pode esconder a linha usando a agulha de crochê mesmo mas se preferir também pode usar uma agulha de tapeceiro passando algumas vezes pelo lado avesso passo pelas linhas trabalhadas e em seguida é só cortar bem rente este é o lado avesso do crochê e este o lado direito o próximo passo é só repetir o início dessa flor fazendo apenas 3 pétalas vou mostrar este começo novamente dando a laçada inicial fazendo 9 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fecho com 1 ponto baixíssimo agora faço 1 correntinha e 18 pontos baixos dentro do círculo e já aproveito e vou escondendo o fio que ficou sobrando no início em seguida e guarda-o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Terminados 18 pontos baixos, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Em seguida faço 3 correntinhas, 1 ponto alto no mesmo espaço, 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, vou contar 3 pontos da carreira de base e no terceiro vou fazer 1 ponto alto. E mais 1 ponto alto no mesmo espaço, 5 correntinhas, 3, 4, 5, e vou repetir do mesmo jeito que foi feito no início, fazendo 6 bloquinhos com 2 pontos altos em cada espaço, separado com 5 correntinhas. Terminada esta carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo. E já vou começar a próxima carreira fazendo 1 ponto baixo no meio dos 2 pontos da carreira anterior e a mesma sequência com 2 meio ponto alto dentro do espaço, 1, 2, 2, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, 1, 2, e 2 meio ponto alto, dando uma laçada e tirando todos os pontos de uma vez só. Finalizo esta pétala com um ponto baixo no meio desses 2 pontos da carreira anterior e já vou repetir fazendo mais 2 pétalas. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, e vou repetir. 2, 3, 4, 5, e vou repetir. 3, 4, 5, e vou repetir. Terminadas as três pétalas, vai ficar desse jeito Agora eu vou continuar fazendo dois meio ponto alto no próximo espaço Dois pontos altos Um E dois Uma correntinha E vou pegar aquela primeira flor que já está pronta Este é o lado direito, então vou virar avesso com avesso Escolho uma das pontas Ficando o lado direito para o lado de fora Nesse espaço vou fazer um ponto baixo Uma correntinha E vou continuar a terminar a pétala no mesmo espaço que já estava trabalhando Fazendo dois pontos altos Um Dois E dois meio ponto alto Esta primeira união vai ficar assim Agora vou continuar fazendo um ponto baixo nesse espaço dos dois pontos da carreira anterior Em seguida vou repetir fazendo dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha E vou colocar na mesa para ficar mais fácil de visualizar Para poder unir na outra ponta Faço a união com um ponto baixo Também avesso com avesso Uma correntinha E vou continuar fazendo a mesma pétala com dois pontos altos Dois meio ponto alto no mesmo espaço E vou finalizar a pétala com um ponto baixo entre os dois pontos da carreira anterior Com a segunda ponta unida Com a segunda ponta unida vai ficar assim Agora vou repetir a mesma sequência para terminar esta pétala Faço dois meio ponto alto Dois pontos altos Duas correntinhas Novamente dois pontos altos dentro do mesmo espaço Dois meio ponto alto E vou finalizar mais esta parte com um ponto baixíssimo Encerrando a carreira Dou a laçada E já posso cortar o fio Este fio eu não vou arrematar Para deixar esta flor como a flor central Então eu deixo este fio como referência E vou dando a volta fazendo as pétalas e as flores E juntando uma a uma até dar a volta completa Já adiantei a próxima flor fazendo as três pétalas iniciais Agora vou dar sequência e mostrar como que vou juntar nesta outra parte Sendo que nesta parte vou juntar estas três pontas Começo do mesmo jeito fazendo a mesma sequência de dois meio ponto alto Dois pontos altos Dois pontos altos Um Dois Faço uma correntinha E em seguida vou pegar esta flor central Que deixei este pedaço de linha Viro avesso com avesso Não pode esquecer de passar a linha para a frente do trabalho E faço um ponto baixo Dentro deste espaço Faço uma correntinha E em seguida vou continuar trabalhando a mesma pétala que já estava Fazendo dois pontos altos Um Dois E dois meio ponto alto Finalizo fazendo um ponto baixo neste espaço Começo a próxima pétala Dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha E para ficar fácil de visualizar coloco na mesa para fazer a junção nesta parte Onde já foi feita também já a união anterior Então coloco avesso com avesso E nesta parte onde já tem esta união Faço também um ponto baixo Uma correntinha E volto a trabalhar terminando esta pétala que já iniciei É só repetir a mesma sequência Sendo dois pontos altos Dois meio ponto alto E finalizo com um ponto baixo nesta parte Vai ficar assim Este é a flor central Vou dar sequência no próximo espaço Fazendo também dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha Coloco na mesa E sei que vou fazer a união nesta parte Viro avesso com avesso E faço um ponto baixo Uma correntinha E vou terminar esta pétala Fazendo dois pontos altos Dois meio ponto alto E finalizo mais esta parte Com um ponto baixíssimo Dou a laçada E já posso cortar o fio E arrematar Esta parte vai ficar assim Este fio central Eu não vou arrematar Vou deixar ainda como referência Já adiantei Fazendo as três pétalas iniciais E agora vou repetir A mesma sequência Começando mais uma pétala Fazendo dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha E coloco na mesa Para ter uma referência melhor Sendo que esta parte Vou juntar nesta ponta Esta parte neste meio E esta na ponta Junto avesso com avesso Faço um ponto baixo Dentro deste espaço Uma correntinha E vou continuar a pétala Fazendo dois pontos altos Dentro do mesmo espaço Dois meio ponto alto E finalizo a pétala E finalizo a pétala Com um ponto baixo Nesta parte Da carreira anterior Mais uma vez Vou começar a próxima pétala Também com dois Meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha Uma correntinha Coloco na mesa Para ter uma referência E vou juntar Nesta parte Que já foi feita A mesma união Então nesta parte Vou juntar este bico Avesso com avesso Fazendo um ponto baixo Fazendo um ponto baixo Em seguida Faço uma correntinha E no mesmo espaço Que comecei a pétala Vou terminar Com dois pontos altos Dois meio ponto alto E finalizo a pétala Com um ponto baixo Entre os dois pontos Da carreira anterior Inicio mais esta pétala Da mesma forma Dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha Coloco na mesa E vou fazer um ponto baixo Nesta parte da flor Juntando assim Avesso com avesso Aqui faço um ponto baixo Uma correntinha E vou terminar Mais esta pétala Com dois pontos altos Dois meio ponto alto E finalizo mais esta parte Com um ponto baixíssimo Cortando o fio E fazendo o arremate Fiz o arremate Da flor que acabei de fazer E este que é da flor central Continuo deixando Como referência Agora vou adiantar Fazendo mais duas flores E volto para mostrar A união da última flor Com as seis flores unidas Vai ficar assim Esta última parte Já adiantei Fazendo duas pétalas Que é diferente Das outras Onde fiz três pétalas Nesta vou fazer com duas Esta parte Vou juntar Neste bico Esta parte Nesta união A terceira Na outra união E a última Neste bico Então vou começar Da mesma maneira Fazendo dois meio ponto alto Dois pontos altos Dentro do mesmo espaço Uma correntinha Vou juntar Vou juntar neste bico Nesta ponta Avesso com avesso Passo a linha Para frente do trabalho E faço um ponto baixo Uma correntinha E vou continuar Para terminar esta pétala Fazendo dois pontos altos Dois meio ponto alto E finalizo esta pétala Com um ponto baixo Entre os dois pontos Da carreira de base Começo mais uma pétala Da mesma maneira Dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha Agora vou juntar Nesta parte Onde já tem esta união Faço também Um ponto baixo Uma correntinha E vou continuar Na mesma pétala Fazendo dois pontos altos Dentro do mesmo espaço Um Dois E mais dois meio ponto alto Faço um ponto baixo Nesta parte Começo a nova pétala Com dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha Uma correntinha E vou unir Nesta parte Onde já tem esta união Avesso com avesso Um ponto baixo Uma correntinha Continuo Continuo Na mesma pétala Faço dois pontos altos Um Dois Dois meio ponto alto E um ponto baixo No meio dos dois pontos Da carreira anterior Mais um início De pétala Dois meio ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha E vou unir Nesta outra ponta Da flor Neste aqui Coloco avesso Como avesso E faço um ponto baixo Uma correntinha E continuo Na mesma pétala No mesmo espaço Fazendo dois pontos altos Dois meio ponto alto E finalizo Com um ponto baixíssimo Dou uma laçada E já posso cortar o fio E arrematar Este é o lado avesso Já com os fios Arrematados Tanto da flor Que terminei agora Como a flor Do centro Este é o lado direito E agora Vou começar A próxima carreira Nesta parte Da flor Neste biquinho Faço a laçada Inicial E nesta parte Faço um ponto baixo Começando E mais Dez correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Prendo com um ponto baixo Neste outro espaço E faço seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco E seis O próximo passo Vai ser fazer um ponto alto duplo Em cima do ponto baixo Desta parte da carreira anterior Dando duas voltas Com a linha na agulha Passo no ponto baixo Dou uma laçada Tiro dois pontos Dou uma laçada Tiro dois pontos Dou uma laçada E tiro os últimos dois pontos Dou duas voltas na agulha E no mesmo espaço Vou fazer mais um ponto alto duplo Tirando uma vez Duas Três 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 Agora faço oito correntinhas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E também vou fazer o ponto alto duplo No ponto de base da carreira anterior No ponto baixo Igual foi feito deste lado Dou duas voltas na agulha E no ponto baixo Faço o ponto alto duplo Uma vez E mais um ponto alto duplo Dentro do mesmo espaço Ficando desse jeito Faço seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E faço um ponto baixo Neste primeiro espaço da pétala Terminando assim Esta primeira parte Comecei com um ponto baixo Fiz dez correntinhas Um ponto baixo Seis correntinhas Dois pontos altos duplo Oito correntinhas Mais dois pontos altos duplos Seis correntinhas E um ponto baixo E agora vou repetir a mesma sequência Começando com dez correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez No próximo espaço Faço um ponto baixo Vai ficar assim Agora faço seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Um ponto alto duplo Neste espaço Entre uma pétala e outra Em cima do ponto baixo Da carreira anterior Tiro uma vez Duas E faço mais um ponto alto duplo Dentro do mesmo espaço Agora faço oito correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E vou fazer um ponto alto duplo Do mesmo jeito que acabei de fazer Desta vez do outro lado Em cima do ponto baixo Da carreira anterior Passo pelo ponto baixo Tiro uma vez Duas Três Três E faço mais um ponto alto duplo Dentro do mesmo espaço Faço seis correntinhas Duas Três Quatro Cinco Seis E nesta parte Prendo com um ponto baixo Que é a ponta da pétala E vai ficar assim Esse começo Agora é só repetir a mesma sequência Dando a volta inteira Com as correntinhas E o ponto alto duplo E eu volto para dar sequência Ao trabalho Terminada a volta inteira Acompanhando esta mesma sequência Deixei as últimas correntinhas Para fazer agora Depois dos dois pontos altos duplo Faço seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E vou finalizar Com um ponto baixíssimo No primeiro ponto Do começo da carreira Deste jeito Agora vou trabalhar Dentro deste espaço Já prendendo o fio Que deixei no início do trabalho Vou segurando junto O fio E faço dois pontos baixos Dois Meio ponto alto Vai sempre ajeitando E segurando o fio Dois pontos altos Um Dois E vou fazer um ponto picô Fazendo três correntinhas Passo com a agulha Nesta parte Dou uma laçada E tiro De uma só vez Em seguida No mesmo espaço Faço dois pontos altos Um Dois Agora faço dois Meio ponto alto Um Dois E dois pontos baixos Um Dois Ficando esta primeira parte Deste jeito No próximo espaço Das seis correntinhas Vou fazer seis pontos baixos Dois Três Quatro Cinco Seis Nesta parte Onde está os dois pontos altos duplo Faço um ponto baixo No meio dos dois No próximo espaço Das oito correntinhas Vou fazer dentro deste espaço Um ponto baixo Um meio ponto alto Dois pontos altos Um E dois E um picô Fazendo três correntinhas Passo nesta parte Pegando estes dois Fios E tiro de uma só vez Continuo no mesmo espaço Com dois pontos altos Um meio ponto alto E um ponto baixo Nesta parte Vou fazer também um ponto baixo Que vai ficar deste jeito No espaço das seis correntinhas Vou fazer seis pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E vai ficar assim Estas quatro partes Da última carreira Então eu vou chamar esta parte De parte um Esta parte dois Parte três E parte quatro Então eu vou repetir A parte um Depois parte dois A parte três E a parte quatro Vou mostrar mais uma vez Fazendo nesta primeira parte Dois pontos baixos Dois meio ponto alto Dois pontos altos Um picô Dois pontos altos Dois meio ponto alto Dois pontos baixos Ficando assim A primeira parte A segunda parte A segunda parte São seis pontos baixos Dentro do próximo espaço Dois Três Quatro Cinco Seis Está pronta a segunda parte Faço um ponto baixo No meio dos dois pontos Da carreira anterior E já começo a terceira parte No próximo espaço Com um ponto baixo Um meio ponto alto Dois pontos altos Um picô Dois pontos altos Um meio ponto alto E um ponto baixo Tudo dentro do mesmo espaço Nesta parte Faço um ponto baixo E está pronta a terceira parte Na quarta parte Vou fazer seis pontos baixos Dentro do espaço Dois Três Quatro Cinco Seis Esta é a quarta parte Finalizada E agora É só repetir Estas quatro sequências Até dar toda a volta No trabalho E eu volto a seguir Adiantei Fazendo toda a volta Do trabalho E deixei Somente os seis pontos baixos Para finalizar Dois Três Quatro Cinco Seis Finalizo a carreira Fazendo um ponto baixíssimo Onde comecei A volta Dou uma laçada E já posso cortar o fio E arrematar Se preferir Se preferir Você pode ir aumentando As carreiras de flores Do tamanho que quiser E fazer a toalha Do tamanho que desejar Este suplá Ficou com um tamanho De 40 centímetros Quero agradecer A participação Da Renata Faria Que carinhosamente Montou E fotografou Esta bela mesa Se você ainda não se inscreveu No canal Inscreva-se Ative o sininho E receba todas as novidades Espero ver o seu joinha O seu like É um incentivo Para o próximo vídeo E no próximo vídeo Vou mostrar Como que fiz O porta-copo E também o arranjo Para colocar o guardanapo Faça trabalhos Usando qualquer vídeo Deste canal Envie quantas fotos quiser E participe Do próximo vídeo Do canal A sua participação É sempre muito bem-vinda E muito importante Atendendo a pedidos Estou refazendo Este tapete E em breve Será postado Com todos os detalhes Use sempre Os fios da Euro Roma Você vai se surpreender Com o resultado Assista os outros vídeos Do canal Espero que tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo